Olá a todos, sou a professora Silmara e você está aqui no canal Matemática é Vida. Aproveita, se inscreve no canal porque aqui tem muita dica de conteúdo e de ferramentas que você pode usar nas suas aulas, tanto online como presencial. Inclusive tem algumas ferramentas que são muito bacanas para mandar como tarefa de casa, como trabalho. Então se inscreve aí no canal e compartilha com todos os seus amigos, tá bom? Eu tenho certeza que você vai gostar. No vídeo de hoje nós vamos ver o Bingo Baker. Você já viu essa ferramenta? Ela é muito legal. O Bingo é uma maneira interativa de fixar o conteúdo, de começar um novo conteúdo e esse, na verdade, essa plataforma Bingo Baker que nós vamos ver, dá para jogar tanto online como no presencial que você pode imprimir as cartelas. E aí você pode personalizar as cartelas e o Bingo não é um jogo só de números não. Você pode colocar também imagens, pode colocar palavras, ele é muito legal. Vamos dar uma olhadinha nesse Bingo? Tenho certeza que você vai aproveitar muito nas suas aulas. Bora lá! Então vamos lá! Eu tô aqui já na página do Bingo Baker. O site é bingobaker.com. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, pra depois você acessar e imprimir sua cartela, em personalizá-la. Então primeiro, né? Eu vou cair nessa característica aqui da página. Então eu vou vir aqui em gerar um cartão. Aqui eu vou procurar pelo título que eu quero. primeiro. Então no caso eu quero frações. Frações. Você pode colocar em português, mas se você colocar em inglês a palavra, aparece mais opções pra você, tá? Então eu gostei dessa cartela, tá? Vamos pensar aqui, ó. Achei essas daqui e gostei dessa daqui. Quero usá-la. Cliquei nela. Ela já vai vir pra minha tela. Então eu vou fazer um clone, ou seja, eu vou copiar essa minha, essa cartela que eu gostei. clono. E nela agora eu posso modificar o que eu quiser. Então eu vou colocar aqui, ó. Bingo das frações. Matemática é vida. Esse vai ser meu título. Eu quero uma cartela que tenha lá 4x4, 5x5, 3x3. Aí você pode também personalizar essa cartela. aqui, ó. Bom, aqui eu posso, ó. Quando eu clico nela, eu posso alterar a cor. Olha lá. Quero fazer aqui, ó. Vermelho. Vamos clicar. Acho que esse aqui não... Vamos mudar aqui, ó. Cor. Vermelhinho. Ok. Vou clicar no outro. Então ele já deixa a bordinha. Aí você vai personalizando aí como você quiser. Enfim, eu quero agora gerar essa cartela pro meu aluno. Como então que eu vou gerar ou criar essa cartela? Então eu desço, né, aqui mais abaixo. Vou deixar ela lá pública. Ó, deixa eu clicar aqui com direito, traduzir, pra gente ver direitinho. Qualquer pessoa pode ver seu cartão ou oculto, somente com a URL do cartão ou privado. Então eu deixo público, né, e gerar. Então a gente vai gerar essa cartela. Pronto. Ela tá pronta pra ser enviada pros meus alunos. Aqui ele vai gerar, então, um print, né, pra você imprimir essa cartela. Então eu tenho oito páginas. Eu posso imprimir uma, duas ou quatro ali cartelas por página. E aí eu dou um print, eu faço o download, depois tiro o xerox. Aqui ele gera pra brincar online. Posso mandar como uma tarefa de classe, cada um acessa no seu celular. Então eu copio essa URL, mando pro meu aluno. Então vamos gerar aqui, ó. Vou abrir uma nova janela. Vou colocar aqui, ó. Vamos ver como meu aluno vai abrir. Então meu aluno, quando receber, ele vai receber desse jeito. Com o título que eu coloquei lá, ele vai gerar um cartão. Lembrando, quando gera um cartão pro aluno, cada cartela pros alunos é diferente uma da outra. Ele embaralha e manda pra cada aluno de um jeitinho diferente. Então nenhuma cartela é igual a outra. Eu gero aqui, e aqui ele já dá a instrução pro aluno. Deixa eu clicar aqui com direito. Ó, este é seu próprio cartão de bingo e exclusivo. Um, clique em uma caixa pra marcá-la. Então ele dá a instrução do que o aluno vai fazer. Clique em uma caixa novamente pra desmarcá-la. E se você estiver jogando esse jogo por vários dias, adicione essa página como favorito. Então ele dá o ok e aí vai começar. Então lá no bingo ou na sala de aula, a professora vai pôr ali, ó, full screen. Então ela vai colocar grande ali na tela, na TV, no projetor. Quem tem essa cartela, pessoal? Que fração que é essa? Ah, é um quarto. Quem tem um quarto? Então vamos olhar aqui, ó. Quem tem um quarto? Ah, eu não tenho um quarto. Então você não clica e a professora vai pra outra. Olha lá, pessoal, vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quem tem um décimo lá? Vamos ver, ó. Ah, será que essa é um décimo? Deixa eu contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, eu tenho marca. Ou marquei essa. Ah, errei, desmarca. Tá, então o aluno vai jogando com você, você vai passando na tela, ele vai vendo na cartela e vai marcando. Quem marcar a cartela toda já grita bem, né? Se isso for online, ele printa a tela e manda pra professora pra ver se ele acertou mesmo. Tá? Agora vamos lá ver como que joga e como faz, né? Na verdade, como eu vou produzir agora uma cartela. Então vamos voltar aqui do zero. Então eu vou gerar um cartão. Então eu pulo essa parte, eu não quero procurar algo pronto, mas eu quero criar algo. Então aqui, ó, clicando aqui com o direito, ele já dá até uma instrução. Crie seu próprio cartão de bingo, arraste e solte uma imagem, né? No quadrado. Então aqui eu vou começar lá, colocando o título. Então no caso aqui eu vou fazer sobre polígonos. Que vai ser sobre os polígonos que eu vou trabalhar em sala de aula. Eu vou fazer uma cartela menorzinha, só pra gente ter uma ideia, tá? Uma de 3x3 aqui. Só pra gente ter uma noção de como é que vai produzir. Mas sendo 3x3, 4x4, 5x5, o esquema é o mesmo. Eu posso colocar ou não essa free, né? Eu coloco pra dar mais graça aí, pra dar uma de graça aí pro aluno. E deixar essa livre ali, né? Marcando as outras. Uma outra coisa legal. Quando eu clico no quadrado, eu posso buscar uma imagem ali, né? Adicionar ou remover uma imagem. Então quando eu clico aqui, ó. Eu posso pegar uma imagem direto no meu computador. Né? Então eu clico aqui na imagem, olha lá. Vamos fazer aqui, ó. Triângulo e abrir. Ele já traz aquela imagem que eu tenho ali, salva pra cá. Eu posso, quando eu clico aqui, aí aqui do lado vem a ferramenta que eu vou usar. Eu posso criar um texto. Eu posso modificar a letra. Eu posso modificar a fonte. Tá? Então no caso nosso, a gente tá gerando aqui imagens. Então eu vou colocar trazer uma outra imagem pra cá. Olha que legal. Mas tem uma outra opção também, tá? De arrastar e soltar a imagem. Então eu posso abrir lá as minhas imagens. Deixar ela como aqui do lado, ó. Duas telas. E aí eu já vou daqui, ó. Arrastando e trazendo ela pra cá. Ficou amarelinho, ó. Soltei, ela já vem direto. Tá? Então eu posso pegar a minha imagem. Arrastar ela pra cá. Soltar. Ficou amarelinho. É onde ela vai se encaixar ali, ó. Ficou direto. Tá? É uma opção pra ir até mais rápido ali. Traga a imagem. E arrasta. Então primeiro eu vou lá, faço todo um arquivo de imagens lá que eu quero. E vou trazendo pra cá. Tá? Pega a imagem. Traz pra cá. Ó. Ficou amarelinho. Cadê aqui, ó. Ó lá. Ficou amarelinho. Solta a imagem. Muito legal, né? Aqui. Traz lá. Ficou amarelinho. Solta. Vamos ver que mais aqui que a gente tem aqui de imagens. Qual que eu não trouxe ainda? Essa daqui, ó. Eu não trouxe. Vamos levar lá. Ficou amarelinho. Soltou. Enfim, montei. Minha cartela já tá montada. Aí o esquema pra passar pros alunos também é o mesmo. Tá? Então eu desço. E aí deixo público. Ou de outro jeito que você quiser. Gerar. Quando eu vou gerar. Essa parte aqui, ó. É pra impressão. Então você pode imprimir. Olha lá. Impressão. São oito páginas. Com um cartão por página. Ou eu posso, pra ter mais cópias, como eu tenho mais alunos no presencial, eu coloco lá até quatro cartões por página em oito páginas. Tá? Mostrar o título. Incluir a chamada. Ou você imprime direto, já manda pra impressão. Ou faz o download no computador. E depois manda pra lá, pra escola, pra tirar cheques. Pra jogar online. Ou quiser, né? Mandar pelo celular aí pros alunos. Você vai jogar presencial ali. Mas cada aluno no seu celular vai abrir. Então você vai gerar. Esse código aqui, ó. Copiar. E colar. Então eu vou abrir uma janela. E vou colar. Olha lá que legal. Ele vai gerar o cartão pro aluno. E o aluno já abre, olha lá. Já a sua cartelinha. Com as imagens bem bonitinhas. Percebe, ó. Que a minha cartela foi de um jeito. E ele já abre, ó. Já embaralhou. E pra cada aluno vai ser embaralhado diferente. Então a hora que o professor for jogar. Ele vem aqui, ó. No tela cheia. E vai mostrando o que ele quer. Né? Então ele vai girando aqui. Tá vendo? Ele fala lá o nome. Pessoal, que figura que é essa? Vamos treinar? Que polígono que é esse? Ah, ele tem cinco lados. E aí? Qual é o nome dele? Ah, é um pentágono. Então quem tem um pentágono marca. Ele vai lá e marcar na cartela dele. Muito legal, né? E aí, essa é uma ideia bacana pra imagens. Pra trabalhar tanto com os pequenos como com os maiores. Eu acho que é uma ideia bem legal. As imagens deixam muito mais visual. Mas você pode também trabalhar só com números. Fazer um bingo ali de tabuada. Um bingo das operações. Um bingo de equações. Também é legal. Essas são as ideias da matemática. Claro que você pode adaptar pro português. Pra geografia. Pra ciências. Então pode fazer aí pra qualquer matéria. Tá? E outro detalhe. Como ele é gratuito. Você só pode gerar uma cartela por dia de imagens. Tá? E como também nessa parte gratuita. É legal. Como você produz a sua cartela. Copia a URL dela. Salva ali num arquivinho que você tem. Pega um Google Docs. Algum Word. Uma página ali. E vai salvando as URLs. Pra você ter sua cartela. Senão você vai fechar. E a sua cartela vai sumir ali. E você vai ter que produzir tudo outra vez. Tá bom? Mas também tem a parte paga. Que tem mais opções aí. Pra você interagir. E ter mais opções aí no bingo. Mas a gratuita dá pra trabalhar tranquilamente. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal. De deixar o joinha pra esse vídeo. E compartilhar bastante com seus amigos. E colegas da escola. Tá bom? Conto com vocês. E matemática é vida sempre. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.